Música Posso comentar? Ora rapaz, no tempo do seu pai na década de 60 ele se frequentava o bato predileto que era o bato filado de Joaquim Ulisses então a feira nesse tempo era dia de domingo e cortava tudo lá os bebedores de cachaça os jogadores de sinuca os mentirosos e seu pai era um deles que não faltava de domingo lá na feira e no bato do Joaquim famoso que o pai de Zé Bedeu cheio de brincadeira cheio de história e aí rapaz, nós estávamos lá no bato do Joaquim e cada um contava uma história mas tem uma do seu pai também, eu me lembro eu me lembro bem agora e aí cada um contava uma história para ver qual era mais bonito e tal aí todo mundo contou uma história e seu pai contou umas histórias lá que eu não lembro mas eu me lembro de uma ou de outra daqui a pouco ele fala e aí o Mano adiante saltou e disse, olha, vocês sabem lá contar a história rapaz, a história foi a minha como foi Manoel eu era pixote e o papai mandou fazer um roçado no pé da serra do macaco e mandou reparar o roçado para os macacos não carregar o binho os macacos estavam comendo o binho aí umas horas eu dei vontade de cac... e aí eu fui em cima de uma pedra e lá esqueci da faca quando terminou o horário que meu pai tinha terminado eu ia embora para casa e quando cheguei em casa eu me lembrei da faca e aí rapaz eu voltei para lá para buscar a faca quando cheguei lá tinha um macaco que tinha achado essa faca estava cortando lá tinha mais 20 macacos cortados e um morto lá em cima das pedras e aí meu amigo Zé Neto todo mundo riu dessa mentira dele uma mentirinha mas já era verdade já era verdade foi verdade então eu digo sim e aí depois outra palestra outra conversa entra em que era que tinha irmã bonita aí cada um dizia a sua os prisioneirinhos diziam a minha irmã mais bonita é a Jacinta eu dizia minha irmã bonita é a Corrinha que era bonita mesmo e o pai Zé Abedeu só tem uma irmã mas é mais bonita quem é o Merim o pai Zé Abedeu disse e ela era bonita mesmo é o Merim verdade não é? verdade pois é só uma história desse povo que da década de 60 que eu não me esqueço eu não conheço ela viu? não esqueço mas seu Dedé mas essa do macaco pegar a faca e cortando os outros rapaz mas cada um contava uma mentira mais do que a outra com certeza aquilo servia de palestra o domingo era bem agradável caramba não e o senhor lembra dessas coisas de tanto tempo atrás era um pichote era um pichote né? rapaz de novo eu me lembro de tudo só tem 70 anos é né? 70 anos é um menino é um menino velho e aí rapaz era muito gostoso e aí isso depois da missa que a gente só ia lá no bar né? lá pro bar do Joaquim depois da missa certo a gente ia pra lá aí bebeu cachaça e jogava sinuca e ia contar mentira e o pichote ficava só ouvindo e tem e tem muitas guardadas não é? tem muitas o João Viado soltou vocês tem lá irmã bonita rapaz quem tem irmã bonita sou eu quem é bebê? a gente chama ele de bebê é a Margarida Viado aí Zé Neto não prestou não aí todo mundo riu dessa arrumação viu? José Wilson soltou mais tempo você vai fazer o suco? vou seu José Wilson eu estou aqui nessa presença ilustre aqui do seu José Wilson soltou mais tempo mais conhecido como seu Dedé Firmino isso muito bom seu Dedé muito bom Zé Neto eu ia te falar uma história do Dedé Firmino eu eu fui lá por uma cabrinha do Rio confusão arrocha e aí o o pai Zé deu parte de mim aí eu tinha um comércio lá na rua quando foi umas horas da manhã chegou o delegado se eu conheço José ou isso ou mais que conheço não? foi agora é para me prender? conheço não não sei quem é não mas rapaz será que ele tem um comércio aqui para eu não sei quem é não quando ele saiu lá da porta do meu comércio eu caio fora para não ser preso Dona Celina desculpe mas eu não resisti eu precisei gravar a senhora viu pois deixa eu não não sei nem o que é dizer desse jeito é? é me diga me diga o que é que a senhora está cozinhando ali está cozinhando ali naquele fogão de lenha aqui é batatinha para fazer a saladinha aqui é feijão aqui é galinha olha e agora estou temperando o macarrão mas não é galinha caipira não é? com certeza olha parabéns viu e obrigado obrigado por aceitar eu gravar a senhora oh meu Jesus sem gostar né sem gostar oi